Eduardo, e artistas e entidades mineiras publicam carta aberta contra a ação do Ministério Público que pede a suspensão de eventos do Mineirão. Artistas como Mildo Nascimento e as bandas Skank, Jota Quest e Patufu também assinaram a carta. Eu gostaria muitíssimo de estar com eles, porque eu acho essa cidade triste, burocratizada. Tudo que você vai fazer nessa cidade é difícil. Só que eu não moro no Mineirão e nas imediações para ver shows na área externa com 60, 70 mil pessoas, com sono tal, como eu já passei lá no sábado, Deus sabe como que eu consegui passar. Porque eu entrei na orla para descobrir depois que estava tendo show. Então, quem mora lá perto sabe que está sofrendo. Vem o Ministério Público, e eu não sei se os promotores conhecem bem os dois lados, e mediante uma reclamação manda parar. Como tem sido, Mirozonte, é 8,80. E essa mesma Câmara, eu gostaria, que é incapaz de conversar com os produtores desses bairros funk que tem na periferia e que geram estresse entre as partes. Esses mesmos vereadores, que são incapazes de dizer o que querem no entorno do Mineirão, cuja reforma, aliás, foi mais uma dessas obras que Aécio Neves deixou para a gente, para sempre, né? Pioraram tudo, concretaram tudo, teve roubalheira, o Estado continuou pagando o aluguel do que é dele, o negócio mais louco do mundo. Mais uma do Aécio. Então, eu gostaria muito de estar com o Milton Nascimento, com essa patota da intelectualidade aí. Mas quem mora lá perto é que sabe aonde o carro dói. E sabe qual a providência concreta que a nossa Câmara tomou? Qual, Eduardo? Aprovou ontem, o nosso Edson Costa trouxe a notícia, aprovou ontem a liberação de eventos em espaços públicos pagos. Pagos. Como é que vai ser isso? Será que eu vou pegar um pedaço do parque municipal, vou chamar o acerentão para fazer uma serestra e vou cobrar? Sabe? Eu sinto, é incompreensível. Eu não consigo entender. Aliás, sugiro, viu, para o Botinho nosso editor, amanhã botar isso aqui, eu queria ouvir os colegas, amanhã botar esse tema 8h40 para a gente correr até 9h. Onde é que nós vamos parar, o senhor? Rapidamente, aí, Malca Marcos. Grandes shows no Mineirão ou não? O som alto está atrapalhando a região? É, o Mineirão faz parte do complexo da Pampulha, que veio junto com a área urbanização da região. Os moradores, quando compraram os seus lotes, sabiam que estava do lado o lugar de grandes eventos. Tem o espetáculo do futebol e também pode ter o espetáculo de música. Eu acho que eles estão pressionando, é o que eles sabiam que ia acontecer quando ganham a beleza da lagoa, mas ganham também o inconveniente de show e dos jogos de futebol naquele lugar. Música 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 Música